Beleza galera, já estamos aqui na partida Nossa cara, tá travando muito Beleza, já estamos aqui São 5 minutos de novo Boa, já peguei uma armona aqui, boa Acerta, nossa, ela não é muito boa não galera Eita, nossa, essa arma aqui é muito ruim Galera, eu ganhei essa arma, eu não comprei ela Ai, eu morri Ah mano, eu tenho medo Só vou comer sniper Ah, não, sai daqui Oxi, bandido doido Olha isso Todo mundo na minha base Ah, fala sério Ah, não, eu tenho medo do mundo ali Boa Beleza E galera, eu estou jogando mais uma vez o modo boot E vocês devem estar se perguntando por que eu só jogo o modo boot Galera, dessa vez eu estou gravando o modo boot Porque eu não consigo entrar em nenhuma partida Peraí galera Beleza 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 Me matou Caralho Galera, bora chegar aos 100 inscritos agora Porque eu tenho Chego aos 20 Ah não, aos 28 não Aos 97 Galera Então Se inscreve no canal pra ajudar E se vocês gostam dos vídeos que eu faço Já deixa aquele like pra gente Bater o recorde de like No nosso canal Agora a meta é 20 likes A gente vai para os 15 Caralho 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 Será que dá pra te dar assim? Lógico que não Beleza Eu não estou falando muito Porque eu estou tentando me concentrar Gente, eu estou aqui Eu não estou lá não Estou viajando Estou doido Beleza Acertei E se vocês gostam de crossfile Já não se esquece Deixe aquele like Pra ajudar E a gente já está no episódio Número 6 Da nossa série de crossfile Então Pra que a série continue Já deixe aquele like Aí Acabou a bala Ixi Nossa Matei um A bomba Caraca Não Mano Tá vendo Já está acabando Nossa Que rápido Caraca Agora eles revidaram Nossa Matei Matei dois Caramba Boa A gente está no mapa Claro né Como eu já falei Eu acho que eu falei E galera Todos os participantes Da nossa Do Faz parte do canal Vai estar todo mundo Na descrição do vídeo Galera Se inscrevam lá No canal De todos Participantes Do canal Tem dois Só dois Que são visitantes Vamos tentar fazer 40 kills Ah não vai dar não Vai dar não Ah errei Mas galera A gente vence novamente E galera A gente venceu A partida Se você gostou Já deixa Mano Já estoura O botão de like Porque A gente está precisando Dos likes De vocês Para a nossa meta Beleza O vídeo vai ficando por aqui Se vocês gostaram Deixe seu like Não se esqueça Do favorito Comente E Até que a série De crossfire Continue E Já deixa Aquele like Beleza O vídeo vai ficando por aqui Tchau E Fui